Música Oi minha gente, nós estamos aqui no Projeto Semente do Cosmo Hoje nós vamos falar o bem de sermos todos um Nós precisamos da força em nossa vida e sempre no melhor Aquela vez que nos submetemos ao passado, ficamos parados no tempo É como se não houvesse um tempo presente O presente é esse momento atual Que nos é dado todos os dias para podermos evoluir, para crescer em amor e compaixão Quantas coisas podemos fazer o bem para nós e para outros seres, né? A vida é dinâmica, é muito bela e podemos estar vivendo plenamente, fazendo parte desse todo De uma forma positiva, de uma forma a agregar o melhor que existe em nós Não há um só dia igual, todos são diferentes Estabelecemos rotinas para nós nos facilitar Elas também são importantes Mas isso é feito para podermos seguir uma vida de forma única e não para se tornar um arasmo Se prestarmos atenção, todos os dias veremos como o Divino Pai Criador está sendo generoso com nós Milhares de coisas inovadoras estão acontecendo A cada momento E fazemos parte disso tudo Sabe por quê? Porque todos somos um Mas só um modo de falar O que um ser faz aqui, nesse lugar Afeta sim outro ser no outro lado do planeta Então, quando vemos descobertas, pesquisas, estudos, desenvolvimento Para o bem-estar de todos os seres aqui No planeta Terra De alguma forma contribuímos para que acontecesse E nem percebemos A conquista de um ser Deveria ser a conquista de todos Mas ainda não acontece assim Porque estamos em desequilíbrio E não conseguimos perceber Que somos irmãos Em vez de compartilharmos Tudo que aprendemos e vivemos Muitas vezes nos fechamos Querendo só para nós aquilo que foi conquistado Ou invejamos o sucesso Do nosso irmão Mas a inveja Ou a ignorância Ou a ganância É um tiro no pé Por assim dizer Pois significa que estamos trabalhando contra nós mesmos Existem seres Que já compreenderam o bem De sermos todos um E existem seres que ainda tem muito a aprender com tudo isto Se houvesse união Já teríamos acabado com o conflito no mundo Mas há muitos interesses E desinteresses Uma confusão generalizada Que não nos leva ao melhor E não vemos o quanto é fácil E simples de resolver Mas não estamos na simplicidade Damos voltas e voltas Para tentar chegar A algum lugar Muitas vezes não chegamos A lugar algum Bom seria Se todos compreendessem Que o amor Se dá invariavelmente E se recebe também A gente agradece os amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê Muitas vezes não se lembram 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 A CIDADE NO BRASIL